Uma caravana é responsável por incentivar o hábito da leitura aqui no Rio Grande do Norte. Hoje, a parada foi no município de Parnamirim, na região metropolitana aqui de Natal. Escritores potiguares estiveram no auditório Clênio José, em Parnamirim, para compartilhar experiências e também algumas obras com estudantes da rede municipal de ensino. A capa é bonita, o tema é legal. O que você achou de mais interessante? Acho que é a capa. Acho que tem uma história muito legal aqui dentro. Hoje você escolheu ele por quê? Porque eu achei muito interessante. Que é a pesquisa do mundo, sabe? A caravana de escritores atua há seis anos no Rio Grande do Norte. Só em 2019, são 12 destinos e Parnamirim é apenas o terceiro deles. A caravana, nesses seis anos, já atendeu mais de 40 municípios aqui no estado do Rio Grande do Norte. Esse ano, nós acabamos de começar as atividades. Estamos na terceira cidade, estamos fazendo um evento aqui em Parnamirim. Em seguida, começamos dando continuidade aos eventos, fazendo outras cidades, como São José de Mipibu, Nísia Floresta. A ideia da caravana de escritores é simples e o propósito nobre. A gente sempre procura reunir grandes nomes da nossa literatura, nomes representativos, e convida eles para ir conosco nessa empreitada que é mais um sonho quixotesco. Osair é jornalista há 46 anos e em 2018 publicou o primeiro livro. Pela primeira vez, ele teve a chance de transmitir suas experiências com participantes da caravana. O livro de um autor potiguar, ele é mais importante para o leitor potiguar, porque nós temos os códigos comuns, a realidade comum. Quando eu falo da minha cidade, eu estou falando de várias semelhanças com todas as outras cidades, do tamanho da minha, do tempo em que eu vivi nela. Os personagens são muito próximos, são mais fáceis de entender. Nesse projeto, contribuir para o crescimento do número de leitores é a melhor parte, e todo mundo sai ganhando, principalmente aqueles que estão apenas começando. É um incentivo a mais para os nossos alunos, que tem a oportunidade, vamos dizer assim, única, de ter contato com escritores potiguares, escritores da nossa terra, e assim, um contato bem direto com a roda de conversa e uma realidade assim, viva.